Todos nós sabemos bem que a água é uma necessidade primordial. E nosso corpo nos envia sinais se estivermos desidratados, como lábios ressecados, pele seca, respiração acelerada e muito mais. E beber água é a única maneira de evitar a desidratação. Manter-se hidratado tem inúmeros benefícios, sendo alguns deles a perda de peso, digestão suave, um cérebro saudável, pele brilhante e muito mais. Então, se você não estava bebendo água suficiente, agora você sabe por que deveria. E se você já estava, continue assim. Mas você está bebendo água da maneira correta? Você sabia que usar um método incorreto para beber água pode, na realidade, causar atrite, indigestão e enxaqueca? Então, vamos aprender sobre as maneiras corretas de beber água. Número 1. Beber água após as refeições. Segundo a Ayurveda, acredita-se que beber água após a refeição é o mesmo que beber veneno. Vamos entrar na ciência por trás disso. Nosso estômago já tem ácido para digerir os alimentos. Enquanto comemos, o processo de digestão começa e decompõe os alimentos. Agora, se você beber água após a refeição, pode haver algumas consequências. O ácido se dilui e causa indigestão, o que dificulta ainda mais a decomposição dos alimentos. E, em seguida, a comida apodrece dentro do estômago. Como evitamos isso? Você deve fazer um gargarejo depois de comer e beber água somente uma hora depois da refeição. Número 2. Beber água rapidamente. Você acha que engolir a água rapidamente pode te hidratar? Não! A água apenas será liberada na urina. A maneira correta de beber água é gole por gole lentamente. Por quê? A água se mistura bem com a saliva em nossa boca e entra no estômago, criando um equilíbrio. A saliva produzida em nossa boca é de natureza básica e nosso estômago é de natureza ácida. Agora, se engolimos a água rapidamente, menos saliva entrará. E isso causa inchaço, acidez, gases e indigestão, dificultando a eliminação de toxinas e resíduos. Número 3. Beber água gelada. Todos nós gostamos de beber água gelada, não é mesmo? Quando você chega em casa, depois de um longo dia de sol, você corre para a geladeira e bebe um copo de água gelada. Parece tão bom, certo? Mas você sabia que isso pode causar sérios danos ao seu corpo? Quando você bebe água fria, seus vasos sanguíneos encolhem e a circulação sanguínea fica lenta. Devido à incompatibilidade de temperatura, isso pode afetar sua saúde digestiva e causar resfriados e dores de cabeça. Aqui está outra dica rápida. Se você quiser beber água fria, tente maneiras naturais de armazenar água em um recipiente de barro. Isso mantém os níveis de pH e adiciona minerais à água. Número 4. Beber muita água. Sim, você ouviu direito. Hidratar demais o seu corpo também pode ser um problema. Beber cerca de 5 a 7 litros de água por dia é um mito. Algumas pessoas chegam a beber água em excesso, mesmo que não tenham sede, só porque alguém lhes disse para fazê-lo. Você deve estar se perguntando, como o excesso de hidratação pode ser prejudicial? Beber muita água pode criar um desequilíbrio nos seus níveis de sódio. Causa hiponatremia, que dilui o sódio no sangue e pode causar inchaço, dor de cabeça, náusea, confusão e estufamento. Como evitar isso? Todo mundo tem um tipo de corpo diferente. Peso corporal e necessidades nutricionais. E isso também depende do clima e do ambiente em que você vive. É melhor considerar todos esses fatores e observar os padrões do corpo e quanta água o corpo precisa exatamente. Se você consome de 2,5 a 3 litros de água por dia, já está ótimo. Número 5. Beber água em pé. Nossos rins funcionam melhor quando estamos sentados. Se você beber água enquanto estiver em pé, poderá causar grandes danos ao seu corpo, sem querer. Beber água em pé faz com que a água entre com muita pressão e com ausência de filtragem. Faz com que as toxinas de impureza se acumulem no sangue ou na bexiga, causando danos aos rins. Ingerir água estando em pé também causa dor nas articulações. Então, precisamos beber água lentamente, gole por gole, enquanto estamos sentados. Então, vamos seguir todas as dicas para mudar a maneira como bebemos água para uma vida mais saudável.